Olá gente, tudo bem? Eu vou fazer um vídeo aqui rápido pra vocês, rapidinho, tá bom? Dessa vez eu prometo que é rápido mesmo. Eu vou explicar a vocês por que não usar cards quando fizerem vídeos pro YouTube. Vocês divulgadores, esqueçam os cards. Ok? Querem saber por que? Vem comigo. Gente, o problema é o seguinte. Quem já leu o Freud aqui? Quem já leu o Freud vai saber. O Freud, ele quando escreve o livro dele, ele fala assim. Eu vou citar aqui o caso de Anaká, que foi uma paciente minha, que ela tinha um problema de paralisia, aí tem lá uma nota, entre aspas, 1. Aí você vai lá no final do livro e vai procurar a nota 1. A nota 1 é o texto quilométrico. Lá no meio da nota tem uma palavra e tem assim, 35. Aí você vai pra nota 35. Aí quando você chega na nota 35, tem outro texto enorme, que você vai ter outra nota lá no meio, dizendo, vai pra nota 540. Ou seja, quando você chega na última nota, você nem lembra mais em que página você estava no início. Então, gente, colocar card em vídeo, indicando o vídeo dos outros, ou o nosso próprio vídeo, é burrice. Por quê? Porque a pessoa está no meio do nosso vídeo, vê um card, ela vai clicar no card e vai sair do nosso vídeo. Sobe lá se ela volta? Então esqueçam os cards. Não coloquem card nos vídeos de vocês, divulgadores. Coloquem sim na descrição do vídeo. Se tem um vídeo, olha, eu vou deixar aqui na descrição do meu vídeo, um vídeo do Josiel, um vídeo do Rodrigo, um vídeo do Henrique, um vídeo do biólogo, que fala muito bem sobre esse assunto, bem melhor do que eu, por sinal. Está aqui na descrição do vídeo. Mas não coloquem o card. Ou então, já que vocês querem colocar o card, coloquem lá no finalzinho, no último minuto, porque aí o cara já viu o vídeo todo. Mas esqueçam os cards, isso devia acabar. Card, gente, atrapalha a visibilidade do vídeo. Era isso que eu queria falar com vocês. Deixem o like ou o dislike. Eu não vou botar card nesse vídeo nenhum. Aproveitando em seja aí que o nosso amigo Henrique, né, o biólogo, ele está fazendo uma série de vídeos sobre cursos. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá, o primeiro vídeo dele sobre como fazer vídeos com o celular, porque ele vai iniciar uma série de vídeos bem interessantes que vale a pena a gente dar uma olhada sobre como fazer vídeos de divulgação científica somente com o celular. Eu acho muito legal. Então está aí a indicação para vocês, sem card. Vai estar na descrição do vídeo, tá. Muito obrigado a todos. Deixem o like ou dislike. Inscrevam-se. Quem não for inscrito, ok? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.